Te procurei pela cidade Em cada rua, em cada esquina eu te busquei Te procurei entre o céu e o mar Em nenhum lugar eu pude te encontrar Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Parece distante A felicidade É como a água que escorre pela mão Pode estar perto Longe eu não sei É mistério que aflige o coração Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Na minha saudade, na lembrança Posso te ouvir, posso te ver Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada No fim dessa estrada Eu vou estar com você Te procurei Eu vou estar com você Se encore? Eu vou estar com você Eu vou estar com você Obrigado.